Está no ar aí parceirinho, é irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, nesse giro de notícias eu trago informações novas, novas informações sobre a SAF do Vasco, saiu o parecer e eu trago algumas informações sobre esse parecer da comissão que analisou o contrato da SAF na íntegra, quero deixar também inclusive a minha opinião aqui sobre esse assunto. Outra coisa, informação importante é sobre o transferban que o Vasco tinha tomado na FIFA com relação à dívida com o Ricardo Sapinto. Ó, tem novidade importante e boa, é boa notícia sobre esse assunto. Parceiro, está chegando aqui agora, já sabe, você curte esse vídeo, comenta no vídeo e se inscreve no canal. É parceiro, por quê? Para concorrer o caminhão de prêmios aqui na Amo Vasco TV. Todo fim de semana tem sorteio de uma camisa oficial do Vasco, modelo suporter da capa. Para concorrer é muito fácil, basta você estar inscrito no canal, curtir e comentar os vídeos da semana. Você liga aqui, ó, na descrição do vídeo tem todas as informações de todos os prêmios que a gente vai sortear aqui no canal. Inclusive, prêmios exclusivos para membros. Ó, irmão, o seguinte, lembra aquela punição da FIFA, transferban, Vasco não conseguindo inscrever nenhum jogador? Ó, esquece! O Vasco já pagou, tá? Pagou um milhão. Quanto é que estou devendo aí? Um milhão? Quatrocentos? Mil? Toma, Ricardo Sapinto. E não volta nunca mais, tá? O Vasco já pagou, agora está esperando a FIFA liberar para o Vasco entrar na janela, fazer as transferências e inscrever os jogadores. Um caso, né? O caso mais importante é do Alex Teixeira, que já poderá ser inscrito. Informações do Zé Colmeia, né? O Zé Colmeia aí, influenciador digital vascaíno, falou que foi o Salgado que tirou dinheiro do bolso e pagou para o Ricardo Sapinto. Mas é daquele jeito, né? Tira, paga, daqui a pouco ele pega de volta no Vasco. É dinheiro emprestado, não é dado. Salgado durante, não só durante essa gestão dele, mas antes já era famoso em emprestar dinheiro ao Vasco. Agora, irmão, relação ao parecer daqueles 15, né? 15 conselheiros que foram escolhidos para analisar o contrato da SAF na íntegra. Liberaram o parecer e hoje o Vasco divulgou o parecer. Tem mais algumas informações, algumas novidades, né? Que a gente ainda não sabia. Por exemplo, aluguel de São Januário vai ser 1 milhão por ano. A SAF vai pagar ao Vasco 1 milhão por ano pelo aluguel de São Januário. Royalties fixos pelo uso da marca. Eles vão usar a marca Vasco. Vai pagar também 1 milhão por ano. Baixa, hein? 1 milhão pela marca? Muito baixo. Vai pagar 1 milhão por ano pela marca do Vasco. Mais royalties variáveis de 2% a 4% da receita líquida da companhia com licenciamentos e vendas de produtos e serviços. Além de 25% do faturamento com espaço experiência e o museu em São Januário. Além disso, a associação também fica com o dinheiro dos sócios estatutários, né? Algo em torno aí de 6 milhões por ano. Parceiro, seguinte. Em relação a essa questão da Vasco SAF. Passar 70% do futebol do Vasco para 777 partners. Estava vendo os valores, né? Já entrou 70 milhões. Aprovando, vai entrar mais 120 esse ano, né? E aí vai entrar o dinheiro pingado até 2026, tá? Saíram os números aí de quanto que vai entrar? Em cada ano e tal. Não é nada de extraordinário, não. Não é nada de absurdo, não. O dinheiro que vai entrar não deixa o Vasco para brigar com o Palmeiras, para brigar com o Atlético Mineiro, para brigar com o Flamengo, não. Não é nada de extraordinário. O dinheiro da 777, né? O dinheiro que a 777 vai colocar no Vasco até 2026, é para fazer o clube girar. Pagar salário em dia, melhorar a estrutura, né? Fazer o Vasco perder essa fama de mal pagador, não só com os jogadores, mas com fornecedores. É para ir pagando também as dívidas, tá? É um dinheiro que vai fazer o clube rodar. Hoje o Vasco não roda. Hoje o Vasco, com essas gestões incompetentes, não roda. Toda hora é devendo salário, toda hora é devendo fornecedor, toda hora não consegue pagar dívida. Então, é um dinheiro que entra, não é nada de dinheiro extraordinário, não. É um dinheiro que entra para o clube sobreviver. É importante falar isso. É para o clube sobreviver. Tudo que a gente viveu até aqui estava dando errado. Estava dando errado. A política não estava deixando o Vasco andar. E a galera que cerca o clube é uma galera incompetente. Vide o senhor Jorge Salgado. Ele é incompetente. Ele é incompetente. Ele é um dos piores presidentes da história do Vasco. Ele entrou e não deu conta. Ele não deu conta de administrar. E aí, não dando conta, resolveu vender 70% do futebol do Vasco. A gente está passando o Vasco para uma empresa norte-americana. E o que a gente espera disso? Primeiro, a gente vai tirar o controle do futebol dessa política desgraçada. Por isso, muita gente apoiou a SAF. Apoia a SAF. Tira o controle do futebol. Dessa política desgraçada. E aí, a gente vai ter uma gestão profissional. Porque os americanos não brincam em serviço. Estão gastando grana. Então, vão fazer negócio. Com entretenimento que eles já estão acostumados. Vão colocar gente profissional para o Vasco render grana para eles. E aí, com uma boa gestão, espera-se que em 2027, daqui a cinco anos, só daqui a cinco anos, o Vasco teria um orçamento de igual para igual. Palmeiras, Atlético, Flamengo. E aí, brigaria no topo da tabela. Aquele negócio que o Josh Wander falou. É a última vez que o Vasco enfrenta o Flamengo com orçamento menor. Infelizmente, isso aí também é mais uma bravata. Daquelas bravatas que o vascaíno já está acostumado a ouvir de dirigentes do passado. Até dirigentes atuais, porque o Branche, na última eleição, encheu o torcedor vascaíno de bravata. Ah, bigode, você está desanimado? Não, irmão. Depois que foi divulgado todo o negócio, a gente lê e a gente fica pé no chão. Não vai entrar grana para o Vasco sair ganhando tudo em 2023, não. Mas a SAF é uma esperança de dias melhores. Por quê? Porque tira o futebol da política, o controle vai estar com os americanos, uma gestão profissional. E aí sim, com uma gestão profissional, o Vasco pode sim chegar em 2027 e brigar de igual para igual com quem está no topo do futebol brasileiro. Inclusive, está vindo a nova liga do Brasil, vai entrar muita grana. Vai entrar muita grana. Os americanos, irmão, é um negócio do caramba o Vasco. O Vasco se resolveria sozinho. Com boa gestão, o Vasco se resolveria. Mas a política não deixa. E a galera que cerca o clube é gente incompetente. Por isso que a maioria da torcida hoje quer a SAF e tem na SAF uma esperança de dias melhores. Eles dizem, irmão, deu errado, cara. Deu errado, tá? Deu errado. O modelo atual deu errado. E a gente está tentando um novo modelo. O clube está tentando um novo modelo. Com relação ainda sobre essa questão de divulgar ou não o contrato, eu fico pensando o seguinte. Isso é para você também refletir. A opinião pública, a maioria dos torcedores, quer a SAF. Isso pressiona quem? Os sócios estatutários que vão votar. Algo em torno de 6.300 pessoas que são sócios estatutários que vão aprovar ou não a SAF. Só que essa galera pressionada vai votar no escuro, sem ler o contrato. Isso não foi legal não, cara. Isso não foi legal. Se é para aprovar a SAF de qualquer jeito, do jeito que está, do jeito que a diretoria do Salgado está fazendo, para que vai botar sócios para aprovar? Era melhor ter mudado o rito. Escolhia. Ah, não, vai ser votado aqui por esses 15 conselheiros que analisaram o contrato. Seria mais justo. Não é justo o que estão fazendo com os sócios. Vão jogar para os sócios votarem algo no escuro e a opinião pública em cima. Vota a favor. Vota a favor. Irmão, o processo não foi conduzido da melhor forma, não. E não foi conduzido da melhor forma, porque foi conduzido por entes que estão presentes nessa política desgraçada do Vasco, que é a gestão do Salgado. É a galera que está aí há anos, não deu conta e vão vender. Parceiro, seguinte. Independente de qualquer coisa, Ó, somos Vasco da gama, né? Vamos colocar o pé no chão. Não vai ser também isso tudo do Vasco da noite para o dia, acordar ganhando tudo com o timaço. Mas vamos torcer para que dê certo, né? Na mão dos americanos o Vasco possa andar a gestão profissional e voltar aos tempos de glória. Queria que você comentasse, dá a sua opinião. Dá a sua opinião aqui no canal. O canal está aberto, a gente respeita a opinião de todo mundo, tá? Está gostando do processo da SAF, a prova? Está pé no chão ou está deslumbrado? Queria ler aí a opinião da galera. Não deixa de comentar não, tá? Comentou, curtiu e aí se inscreve no canal para concorrer ao caminhão de prêmios aqui na Ambo Vasco TV. Estou indo nessa, tá? Valeu. Saudação de vascaínas.